São 15 anos de tradição. Favarim veículos com dois endereços na cidade, uma loja no campo comprido, outra loja aqui no bairro da Orleans e tem promoção, preço baixo, tudo que o cliente procura. Tudo que ele precisa está aqui na Favarim veículos. Maravilha! BMW é sempre uma BMW, olha aqui. Sempre uma BMW. Um carro super luxuoso, é uma BMW 320 ano 2007. 150 cavalos, é um carro completo e automático por apenas R$ 69.500. O preço está muito bom, um carro com teto solar maravilhoso. Agora, essa que é uma Filder. É uma Filder, um carro para a família aí, você que está pensando em viajar, um carro 2006 por apenas R$ 29.700. Olha o preço, gente, que maravilha. Agora, esse carro aqui, Focus. O Ford Focus 2011, automático, Tiptronic, um carro de baixíssima quilometragem por apenas R$ 49.700. E o detalhe, o carro tem banco em couro, o carro está bonito mesmo. Vem ver de pertinho, quer fazer um test drive, o carro com o cliente também pode. Com certeza. Financiar? Financiamento, aceitamos seu carro na troca, fazemos uma ótima avaliação. É só sentar na mesa e assinar, fechou. Aqui é? Endereço? Rua Professor João Falares, número 960. No barro da Orleans. No Orleans. Tem telefone? 33730313. Favarim veículos, aproveita. Aproveita.